O irmão da FANBABY. Peraí, peraí, Zé. Me dá um segundinho aqui. Tá. Oi, nenha da manha. Ai, olha. Ó os ciúmes aqui. Dá oi. Oi. Dá, abaixa. Minha neném, gente. Seria um olho. Que que é isso? Tava no coração vendo a minha live. Quantos anos? Nossa, a cunha. Nossa, a cunha. A cunha. A cunha fanbaby. Nossa. Tem quantos anos? Deixa eu ver. Ele falou... Olha, olha. Ó os ciúmes aqui. Dá oi. Oi. Não, ele tem voz de criança. Minha neném. Eita, gato. Uuuu. Não, não falei nada, então. Não. Odeio padrão. Vou dar na sua cara. Dá na sua cara. Passou pra sentar onde? Pra sentar cheiroso. A polícia federal. Ele tá fazendo job. Ele tem cara de novinho mesmo. Tá votado? Votado de quem, Vinícius? Ele é menor de... Meu Deus. Palhaço. Ele tem 16. Meu Deus. Eu não falei nada. Ainda bem que eu não abri minha boca. Eu só falei cunhada fanbaby. Vai que alguém vira cunha da fanbaby, entendeu? Meu Deus. Meu Deus.